If I can eat, have a hand in this heat Meu face é short Fim nessa casa Com o preço é short Snaps na minha casa Quando a gente se chora Vendo o drogo, não é ma gang Com meus faixas é for real Posição, fuck this, colete a prova de balas Vendo o drogo, na minha mão Na esquina, gang shank, xixi o plug Vendo isso, Saint Laurent Passando no recel E você fica te virou All my slaps, faço plug Tenho drogo na minha mão Com a minha gang, falo fuck S-scope, cê não pega 2-2-3 Mic 11 Fuck drain, pulo Metal aim Hoje eu posso fazer tudo que eu quiser Com a minha subcabit Eletrizei com meu taser choque Fui na sua casa e roubei sua choque Nike Shocks na minha bolsa Não adianta cê chorar Tô de luva Ninguém vai ver minha digital Te assombrei Minha faca é interglacial Cortando seu pescoço Não deixando nenhuma pista Yeah, yeah Mano, eu corro da polícia Se não tiver ninguém dentro Subo no carro da polícia Vendo drogo When my gang Com meus faixas É for real Posição Fuck this Colete a prova de balas Vendo drogo Na minha mão Na esquina Gang shit Deixa o plug Vendo isso Saint Laurent Passando no recel E você fica tipo All my slaps Faço plug When my bros Tenho drogo Na minha mão Com a minha gang Falo Fuck Faço Cafá Apaan 10 Hãs Às мен pôde C valer Pôde G Fá , T Obrigado.